Música Mas dá pra imaginar Se eu vejo o Senhor pela fé Mas que eu vejo assim como Ele é Ah, ah, eu quero vir Vou voar, vou atravessar este véu E vou voltar com Jesus lá no céu Ah, 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 eu quero vir A qualquer momento eu sei Eu vou te encontrar É como um sonho Não me canso de esperar Eu sempre imaginei Vou voltar contigo eu sei Que eu vejo o Senhor pela fé Viver e ficarei É como um sonho Sim, eu vejo o Senhor pela fé Mas que eu vejo assim como Ele é Ah, 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 eu quero vir Vou voar, vou atravessar este véu E vou voltar com Jesus lá no céu Ah, 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 eu quero vir Ah, 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 eu quero vir Me sentir é como um sonho Amém.